Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Elias Stênio e no vídeo de hoje de como aumentar suas vendas pelo WhatsApp usando automação este é o vídeo número 2 da playlist que vou deixar o link da playlist abaixo na descrição basta você clicar e cair no primeiro vídeo desta playlist então hoje o vídeo já é mão na massa vamos mostrar a função de cada uma dessas ferramentas que vai te orientar nas suas vendas pelo WhatsApp então hoje eu vou te mostrar um vídeo curto de como fazer a conexão do seu WhatsApp então você vai clicar aqui, conectar contas WhatsApp aqui já tem uma conta minha que já está conectada eu vou clicar nesta conta aqui e vou remover esta conta para me colocar a conta para você ver como que funciona aqui você pode colocar várias contas, você pode comprar vários números de WhatsApp no final desta sessão vou fazer um vídeo explicando para vocês como vocês vão comprar números do WhatsApp por apenas R$1,00, viu? essa estratégia é muito bacana para você que possa estar utilizando seus números de WhatsApp para fazer divulgação e aumentar as suas vendas então aqui no vídeo aqui, vou clicar aqui nesta parte aqui, conectar contas WhatsApp e vou adicionar uma conta, você precisa colocar o número da conta da forma correta ou seja, da forma padrão conforme está explicando aqui então vou colocar mais 55, tá? e vou colocar o código da área, 31 vou colocar o número 9 e o número do meu telefone do WhatsApp que eu faço para divulgações este é uma das formas e o outro você pode também estar utilizando este exemplo acima como está? vou colocar novamente aqui, da forma que está acima vou dar um espaço, vou abrir coxete vou colocar o código da área, 31 fecha coxete não vou colocar o 9 conforme o exemplo acima vou colocar somente o número, o tracinho e o finalzinho dessa forma assim fica, tá bom? todas as duas formas vai dar certinho basta eu clicar em OK aqui eu vou colocar o nome que vai estar aparecendo para as pessoas aqui vai aparecer o nome na hora que você está divulgando vai aparecer o seu nome qual o nome desta conta, eu vou colocar o meu nome, ele existente e vou dar um OK após digitar um OK, ele vai demorar um pouquinho depende da sua máquina que você vai estar usando ele vai abrir uma tela no Google ele vai abrir esta página do WhatsApp Web no Google automaticamente, ele vai abrir esta parte para você basta você vir no seu WhatsApp você vai clicar nos três pontinhos e vai procurar aparelhos conectados você vai clicar conectar um aparelho e vai fazer a leitura vai escanear a SQL Code que aparece na tela aí para você após o escaneamento ele vai abrir a tela do WhatsApp e ele vai fechar ela novamente e a partir daí já foi feita a conexão se você deseja adicionar mais contas basta você clicar aqui abaixo no adicionar contas e vai abrir novamente aquela tela para você que possa estar adicionando outros números para que você possa estar fazendo as suas divulgações então nesse vídeo encerro por aqui e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como pesquisar grupos para que você possa estar entrando e estar divulgando de acordo com o nicho que você trabalha então um forte abraço e até o próximo vídeo